A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu desde pequenina sou medrosa E nunca contei prosa pra ninguém Lá, lá, lá Mamãe brinca com peixe lá no rio Mas eu não tenho sangue frio que ela tem Mas eu não tenho sangue frio que ela tem Ai, 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 ai Ai, ai, eu quase que desmaio lá na praia Ai, 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 ai Não sei se foi de soro ou foi da craia Só sei que foi um mijo que subiu na minha saia Só sei que foi um mijo que subiu na minha saia Ai, 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 ai Eu quase que desmaio lá na praia Ai, 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 ai Não sei se foi de soro ou foi na craia Só sei que foi um mijo que subiu na minha saia Só sei que foi um mijo que subiu na minha saia Ai, 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 ai Ai, 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 ai da minha saia.